Esse ritmo de passagem, como diz Paola, a gente tem uma regra agora para as adições. Cada um dos membros da banca vai ter 30 minutos para poder fazer suas considerações e Paola vai ter o mesmo tempo para responder às questões colocadas. Então, nós vamos começar com a professora Maristela Martins Brechiani e eu gostaria, em nome da Faculdade de Arquitetura, de repetir o agradecimento que a Aline já fez anteriormente de todas essas professoras terem aceito o convite para estarem aqui hoje nessa oportunidade. Então, Estela, a palavra é sua e eu te aviso quando faltarem cinco minutos. Eu vou te explicar uma coisa também. Como nós temos um problema de tempo para aeroporto, etc., eu vou ter que cumprir um papel relativamente desagradável, mas espero que não seja muito desagradável, que a gente realmente possa fazer o tempo se multiplicar nele mesmo, o que é um grande desafio. Mas, enfim, então, professora Maristela Martins Brechiani, professora titular do Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas. Obrigado. 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 Eu queria realmente agradecer a Paola, a Ana, o privilégio de estar aqui hoje, junto com as minhas colegas, com a Norma, com a Margarente, com a Sibeli, e principalmente para eu te trocar ideias com você, que eu vou tentar ficar lá um pouco mais de modo para você. Provavelmente, eu não vou conseguir dizer tudo o que eu queria dizer, porque eu fui me entusiasmando porque escrevi umas nove páginas. Eu já falei para a Ana me interromper quando terminar o meu prazo, tá? Bom, eu fiquei pensando, né? Pude começar o comentário para a sua tese. Achei difícil, né? Comecei sem pensar, deixei todas as minhas alunas pessoas de lá e resolvi fazer por aquilo tudo que eu estava lembrando e voltando para a tese quando eu precisava, né? Aí eu falei assim, bom, começo pelo título, pela capa de onde você suprimeu seu nome. Por quê? Não tem teu nome na capa, né? Pelo tema que, sinceramente, penetra nas veias do leitor, pelas montagens de imagens, no limiar de cada capa, isso não é comum, isso é limiar mesmo, naquilo que a gente pensa, né? Não sei, é uma coisa que é de passagem, não é fixo, é uma passagem. Pela escrita e estimulante que convida a perseguir, quebra o protocolo, tese ao invés de memorial, ou seja, começo por essa, não posso dizer isso, realmente é tese imemorial. Bom, você já falou sobre isso? Pois a tese é o memorial na forma de montagem, montagem que obedece a sua trajetória e a proposta teórica e de mérito presente em todas as mais de 300 páginas de escrita. Uma imagem se esboça no vario de autores desses anos de guerras, frenéticos, um ponto de interrogação, agitados pelos desafios, desconfortos, incertezas, certezas, buscas, avanços, recusos, movimentados por várias possibilidades, postas, projetadas, muitas delas dispostas no movimento das propostas e dos debates. E como a escrita se forma sua imagem, da pesquisadora, da estudiosa, a imensa curiosidade intelectual sua, ela desmuda as entranhas de seu percurso, movimento, aceitações e recusas, a hereditariedade que se discute na escolha de suas heranças intelectuais e vivenciais, vão ser em várias dimensões, facetas e subterrâneos de onde afluem seus diálogos, conversas, heranças e autores, pontos de apoio, bibliografia de referência. E mais, há uma trajetória definida pela montagem, associação de autores onde expõe projetos, desvios, formas de repulsa do normal, submetido a lógica formal, linear de tempos e avanços e a opção de se posicionar em várias caridades. Mas, há uma trajetória assim, na qual os entrelaçamentos se dão por afinidades afetivas e temáticas e de roteiros a serem explorados. Não por acaso, a última peça a ser colocada, entre as outras, dentro do paletoscópio contado por fragmentos e brilhas, é um texto de apologia às viagens, ao nomadismo entendido por deslocamentos sucessivos, de variações do tempo, pensar, fazer, por montagens, de tempos sequenciais e simultâneos, anacrônicos e de autores que, se é possível, se afastam, de glúteis uns aos outros e são debutidos por você e oferecem como resultado de formas impuras, debutidas, digeridas, porém rigorosamente respeitadas por você, como você. Com tradição, aceitar se posicionar junto a eles, como é que fica a sua situação? Vejamos, primeiro, a pomogia do movimento, do ser inquieto, ansioso, viajante, entre ideias, lugares, até tocado profundamente pelo que denominamos problemas mentais, que, no caso do Vargas, forma educada de se falar de loucura, ou de ser tocado pelo grato espanto de etnólogos antropólogos, ao se virem face a face com rituais selvagens, ou seja, de ter em si conseguido confirmar a existência possível de uma terceira posição, não inserir no par, identidade, identidade. borra esse par, ou até, ou desfaça, apaga, mas, pelo menos, borra. Um outro, de difícil catalogação, classificação. Essa obsessão do nosso modo de pensar no cidadão europeu, eu me terminei, por exemplo, polarizado. Tudo deve levar um rótulo, até os modos de pensar. Essa matéria se forma um fugidia, que ganha espaço quando, transcrita em alguma linguagem, se define, deixa-se ser catalogado. Ou, tocados pelos caos, tocados pelo caos, no voto de Benjamin, me alivado, aquilo que foge a classificação e, portanto, se mostra aterrador. O período entre guerras, quando, por um breve momento, mais feculto momento, Paris era uma festa, e as trocas se faziam pelas sucessivas exposições, pergunto. A Torre de Guedes não esteve na exposição de Berlin, em 1911? Eu achei estranho ela não ter estado lá, porque o plano de Chicago dá pra lá na sua versão original. Bom, questão 1. O quanto sua trajetória pessoal, como a vida familiar, regressa em terras europeias, longas permanências juvenis em terras que aproximavam, aproximam dessa raiz impossível de arrancar, pois faz parte de você, é sua história em várias camadas arqueológicas, formadoras do... Vou citar a Ana Poquerana, que você não se torna a terça, eu fiquei triste. Trabalho de composição de emo à doxa. Sem lugar adquirido na epistemologia, como diz a Ana Poquerana. Eu, pessoalmente, sinto isso, e a quase impossível aproximação, ou seja, o quanto qual o deslocamento do trocofágico nos faz, faria, incorporar fisicamente o depensado americano e indígena. Seria isso algo incontornável para se sentir brasileiro, nos sentimos brasileiros, ou para mim seria mais próxima a sensação, sentimento de cosmopolitismo, de origem e começos diversos e impunhos, que me deu essa sensação, sentimento de estar no meu lugar, ainda que me sinta, digamos, em casa, em terras italianas? Não seria a identidade uma criação nada em gênero? Seja ela confundida, é uma construção. Não seria a identidade uma construção nada em gênero? Bom, segundo, a apologia do movimento. Concordo plenamente em movimento, não só mental, proporcionado pela leitura de livros, mas físicos, de exploração controlada, mapas, etc., de lugares outros, outras cidades, paisagens, mas sempre vistos a todos os olhos que carregam-nos. Preceitos, preconceitos, noções, imagens, ideias, ideais, idealizações, indagações. Por isso, com certeza. E volta com que ela, agora, da intenção da paisagem, do outro livro dela. E ela disse, vocês vão me desculpar, meu francês muito, mas é tão bonito em francês, o texto dela, quando ela diz, uma constante revolução, a gente que não pode compreender e ver. Eu compreendi porque eu vejo e tanto que eu vejo, mas eu não vejo que parte e à l'aide de o que eu compreendi que precisa ver, não sei que eu vejo. Ou seja, todo o olhar é carregado de um campo conceitual que te leva a minhas coisas. Não existe olhar puro, não existe olhar higieno. Todo o olhar é carregado de alguma coisa e a gente olha para aquilo que nós conseguimos enxergar, porque nós temos esse campo conceitual, mesmo que seja subsumido, que a gente nem sabe a que a gente tem. Portanto, podemos falar de olhos lindos, não contaminados? Até onde podemos estender a imagem metáfora de Osso de Obrade? Presos a uma língua e a uma gramática ou a várias? Como invocar essa descolonização, essas descolonizações, que são várias? Avivarum e Patrick Guedes são pedaços magistrais desse quebra-cabeça calendoscópico. Viajaram muito, tiveram a experiência de vivência de alteridades na própria Europa em terras longínquas, seja nos algorígenes de terras do Novo México nos Estados Unidos, seja no Oriente próximo e na Índia. É uma cultura riquíssima e multimilionária. Ele deve ter se sentido bastante. Ombles e Sendar, Lévi-Strauss, os dois instigados por Paulo Prato, pela oferta de emprego e promessa de possíveis movimentos etnológicos, e ocorrer tudo em ponto com rebeldes brasileiros, que com eles se voltaram à identidade e alteridade interna ao próprio país brasileiro. É um tema político extremamente importante nessa época, o tema do nacionalismo. Então, eu acho que tem muito a ver, e aí seria uma dimensão muito grande para falar disso, mas é muito importante pensar o quanto que, ao mesmo tempo, tem um recolhimento muito grande do internacionalismo com a Primeira Guerra, esse reconhecimento, esse recolhimento aos nacionais que vinha desde a época de Napoleão, e esse entreguerras que é um meio extremamente conturbado. e com a ascensão do nazismo, vários autores que eu conheço e a gente poderia citar, eles estão apavorados. A sensação que eu tenho é que a Europa nunca deixou de ser tribal, ela continua tribal, e a montagem dos países para as nacionalidades são realmente uma construção. A vida que está havendo, etc., como nós vamos esperar. Então, que haja deslocamento, que certamente abriram horizontes para os desconcertados europeus no entreguerras, esse interregno rumo curto, lampeza de que consigo viver em paz, vislumbrando a terradosa a vizinhança. Tão perto, mas não tão diverso. Aliás, para mim, é a frase que mais me marcou em tristes próprios. Eu vou agora fazer falar em portugueses, embora seja mais muito francês. O que eu aprendi, além, com efeito, além, com efeito? Dos mestres que eu visitei, dos filósofos que eu vi, das sociedades que eu visitei, dessa ciência mesma, que o ocidente tira todo o seu orgulho, se não pedacinhos, restas, retalhos de lições, que se unidas pedaço a pedaço, reconstituem a meditação do sábio ao pedaço. E o sábio aí é um, provavelmente, de ano, porque ele foi lá pelo oriente mais longínquo mesmo. Três. Ainda, referente ao movimento deslocamento. Onde está a importância da pausa? Do momento sedentário da escrita e sintonia com a pausa para a montagem do atlas de Bárbara, fragmentos de memórias da sala do Val de Rambla, e o atlas, cidades e guetes, um prédio de quatro andares desde o mundo. Momentos de pausa, de reflexão, de montagem, uma breve pausa que, na sequência, os movimentos posteriores ampliaram. Portanto, pausa e sábio. Agora, pausa é o momento. Desmontar o que fizeram, essa imagem do momento de reflexão, surgiu com o desafio de Lennie Strong, no parágrafo final de Tristes Strong, quando ele diz Adieu, Sauvage. Adieu, Voyage. Um elogio à contemplação que possa associar às palavras iniciais. Eu odeio as viagens exploradores e eis que eu me pronto a começar a contar as minhas expedições. Então, achei isso uma coisa realmente interessante. Mas, a pergunta que fica para você, o quanto custou esse refriamento da vontade de movimento, o de se manter diante da tela e teclado do computador, o sedentarismo da escrita desta tese memorial, e o quanto essa mesma escrita, que para nós leitores parece bem articulada, uma montagem não aleatória, mas combinada, que nos leva de um capítulo a outro, nos proporcionando, quase a cada passo, uma torrente de indagações, e me fez parar, ele vezes, pelas associações que sugeriam, de aproximações, com meus temas e meus modos de pensar. Em particular, esse momento dentre guerras, que tal para os seus rebeldes europeus, aqui também fizeram dos anos 20 e 30, momentos de reflexão, de críticas, movimentos e busca de respostas alternativas, possibilidades plurais. Os estudos deles trouxeram uma resposta, ainda que a resposta resultasse em uma outra possível indagação. tempos que, nos anos 80, mereceram estudos menos atrelados à clássica divisão polar, República Velha e Revolução de 30, Primeira República, Revolução de 30, que colocam, entrou a luz azul aqui, como uma marca supostamente em delego, um, em maiúscula, momento de ruptura. E seu texto, entre outros, expõe a riqueza e a complexidade dos debates transdisciplinais, transnacionais, ainda tendo o horizonte do autor, que fosse nacionalismo. O movimento, depois eu te sugiro algumas coisas, vou te mandar isso por escrito, porque não vai dar para falar tudo isso. A quarta questão. Quase três, nessa sessão, sugeri aproximações entre nossas indagações afetivas. Tenho mais duas. A questão do impacto, teorizado por Benjamin Zimmel, desde o Engels, em 1840, lá nas ruas de Londres e outras cidades inglesas, ao se sentir uma cidade grande, e aí, onde entraia, voltaria ao Benjamin, um século depois, já morador de uma berlimetrópole, colocando, frente a frente, modelaria em todos. O Parisense nota e anota mudanças. Sente a nostalgia da Paris que está se perdendo. Se desfaz perante seus olhos. O alemão anota a surpresa da subida do Tânio, até que não vai de bem dos inúmeros navios. Um choque perante a multidão, caminhando pelas ruas de Londres, que vem com os olhos acostumados a uma pequena cidade alemã dos anos de 1830. Anota, analisa e critica com a carga conceitual, ou seja, com aquilo que Anne Copeland falou, que traz em sua bagagem no palco. Quando li Benjamin, me veio à cabeça que só havia me dado conta do que significava ter nascido, educado e vivido em São Paulo, ao escutar de uma colega que viera de uma pequena cidade dele, de Minas Gerais, estudar na USP no final dos anos 60. O espanto, o terror, ou seja, a dificuldade de se orientar na cidade. Ela disse, não sei como vocês conseguem se entender nessa cidade. Para mim, o normal. A cidade cantando de obras era, para ela, surpresa, desconhecer, espanto e dificuldade. Tudo isso aliado ao isolamento e dificuldade de fazer amigos fora das salas de aula. Desordem, caos, ordem, desordem, inteligível. São formas de nomear o que vemos por meio de nossa experiência, que se tornou vivência no sentido de Benjamin, ao escutar a experiência de desconforto da colega. Então, eu acho que... Estudos são muito datados, todos esses textos. E a gente tem que considerar um pouco eles na datação, mesmo quando a gente os traz por formas de pensamentos. Essa questão da cidade canteira de obras me leva rapidamente à questão da cidade de Parinto VI. A cidade sempre a mesma. Ao primeiro livro de arquiteto que li sobre São Paulo, meados dos anos 80. São Paulo, três cidades no século, do Benedito Lima de Toledo. A segunda edição que eu tenho é de 83. E ao capítulo Parinto VI. Um imenso pergaminho que Jesus Cristo é raspada de tempos espelhos. Eu estou lendo entre astas o que ele dizia. Para receber uma nota de qualidade literária inferior para ele. No geral. Uma cidade reconstruída sobre si mesmo no último século. Um dos exemplos que ele cita é o Parque do Iacabaú. E ele diz, um dos mais belos centros de cidade das Américas, para destruir em poucas décadas e sem necessidade. Apenas por imediatismo e previdência. Ele via a cidade com seu olhar de arquiteto formado em determinado tempo. E o vi meio intrigada, pois não podia imaginar uma cidade que tivesse sido um tipo igual por um período de um século. Um colega arquiteto me alertou que muito restava da segunda cidade, só que escondida atrás de grandes outdoors e anúncios que escondiam as fachadas. São descobertas com a política cidadã. Achei São Paulo, o centro de São Paulo. Mas para mim... É verdade. Pode parecer, mas é verdade. Eu descobri em São Paulo que a segunda São Paulo estava lá. Na primeira tinha que ser destruído. A imagem mais persistente de São Paulo é a de nomadismo no adiante. Desloque-se, coloriza novas áreas, desloque-se novamente e a mancha se espalha. Cidades sem fronteiras ou fronteiras porosas, expansivas. Eu queria parar por aqui, mas o seu trabalho me incita, me desloca para excelente análise da noção de progresso que no fundo perfaz toda a posição crítica teórica do percurso. Bem como dos autores que escolhiu pesquisar. Principalmente Vargo, lido pelo Didi Huberman, e Edson, lido pelo Montfort e pela Thierry, e os outros, surrealistas e modernistas que se relacionaram aos rebeldes de seu tempo. Há pontos de contato, o esquecimento de repostracismo, ao qual foram delegados e empurrados, e ao emergir em outro momento novas leituras, recuperações, formas e estruturas, mas estranhamente incitantes. O que a levou, ou nos leva, a resgatar esses óbvios mulheres? Eu fiz isso com a Inglaterra, eu fiz isso com o São Ascanai. Então foi uma coisa que eu falei, puxou, nós temos, nós doemos. E me lembrei muito do livro de um filósofo italiano chamado Paulo Rossi, em que ele diz que se chama Náufragos sem espectáculos. Eu vou citar um pequeno trecho, porque ele fala que o que sobrou, o que veio na corrente, desde a Grécia dos pensamentos da Grécia clássica, foram os mais fáceis, os mais difíceis sobre a região. E que depois foram recuperados pelo bem, ou já bem depois, pelo crescimento. Então ele diz o seguinte, a viagem não oferece certeza, mas apenas esperanças. A viagem oceânica é uma longa e previsível aventura, e não se acelera absolutamente às viagens de Platão e Pitágoras, que os antigos se lembravam como grandes empresas, mas parecia excursões aos arredores de uma cidade. Francis Bacon faz da metáfora do mar a exponstância, o risco e o movimento. E Rossi diz mais adiante, falando de uma das testes que expressa com a metáfora das tábuas e da frágil, afirma que nem tudo aquilo que chegou até nós representa, por isso, o valor. O leito sobre qual foco do tempo está cheio de versões de valores perdidos. E é muito bonito porque o livro trata exatamente da noção de progresso, de modernidade. e eu estava no chão, eu li a total rádio e ficava pensando nele também o tempo todo. A ideia de progresso me empurra para a noção de herança. Como você falou, ele está na idade orgânica genética e ele é retagem, ou heritage, deve ser inglês, em escola. A Carme Vargo e Patrick Guedes foram suas escolhas de herança disposta em modo de pensar e fazer por montagens. Apoios de Dietrich Lupermann, Lofeld, Thierry, entre outros, ofereceram mais peças, fragmentos, mesmo recomposições dos autores, com os quais estabelece diálogo, debates, discordâncias e concordâncias, mas sempre acrescentando fragmentos e bem churrascos em sua vida. Os que trabalhavam sobre os trabalhos deles, eles, por sua vez, e Guedes, de quem posso falar com uma familiaridade, opta pela herança de Friedrich Leipzig, que em meados do século XIX organizou uma ampla rede de pesquisa dos outros veios europeus e também dos outros veios do mundo, do problema da colonização do norte da África, da colonização francesa, e formulou a tria de trabalho feminino, incorporada com tradição impura, como place work and fall. Pode-se, porém, aventar outras heranças de Guedes, de pesquisadores de terras inglesas, familiar com os nomes, por anos, para organizar, digamos, o que parece ser diverso e não classificado, pensando aquilo que Peter Lee disse, que essa ansiedade que a burguesia tem de tudo classificado, nada pode escapar, e que buscou, inclusive, definir a si mesmo e as demais classes. Olha, a gente encontra isso em John Stuart Mill, em 1834, Henri Meio, que é o filósofo, o John Stuart Mill, o Henri Meio, que era um jornalista que, no ano, que se identificou a percorrer as nuvens de Londres entre 1849 e 1862, identificando e catalogando, olha o trabalho, a população que tirava sustento das ruas. E, com entrevistas, compõe quatro enormes volumes, duas mil páginas, com o título Long Delay and the Long Delay, enciclopédia da condição e dos ganhos daqueles que vão trabalhar, daqueles que não podem trabalhar e daqueles que não querem trabalhar, que é onde ele põe as prostitutes, naturais, etc. E aí ele termina. De novo, Stringford. São quatro volumes publicados em 2016. Ele publicou-as em parcelas de jornais, né? E o objetivo dado a conhecer uma grande quantidade de pessoas das quais o público tem menos conhecimento do que das mais desperdicíveis a pouco. Esse é o tomo do tomo, que era muito citado na época, sendo o fim do mundo. Tem o Charles Bush, né? Que também nasce muito à metade ainda do século XIX, o industrial. E ele também passa anos percorrendo os vários setores da área, onde ele tinha indústria, fazendo o melhor da vez. Acho que todo mundo conhece. Mas eu não vou repetir o que o Charles Bush, porque é bastante mais conhecido da área de vocês, bem diferente do meu mundo. Então, eu digo, eles não são os únicos, mas eu tomei, não como precursores de algum tipo de pesquisadores urbanos, mas como uma prática em uso. Percorrer ruas, definir lugares, catalogar e organizar um dia. Logo, há uma tradição. Heranças disponíveis e muito divulgadas na época entre o público letrado. Por isso, eu acho complicado falar entre precursores e servidores. Essas heranças, elas estão dispostas entre o público letrado. Bom, assim, pulando um pedacinho assim, eu acho que vale a pena só pegar a questão da herança, que é uma questão que me intriga bastante. O ver com os olhos livres. Eu acho que eu já falei um pouco disso. Eu dei condição e tropofagem. Eu acho que uma metáfora esplêndida. Mas qual o seu alcance? Eu acho que é uma metáfora, né? Para aquilo que serve, para aquilo que serve, que é o trabalho da metáfora, como qualquer, como se ensina. Bom, pelo amor de sobra. Até onde se pode vir? Atenta a imagem da diglutição de sabedoria, desse renascer. Afinal, costumam esse modo de vida expressa o sabedoria também. E as decorações exigem, implicam deslocamentos, não somente entre espíritos e outras linguagens, mas tendo deslocamentos físicos. E talvez por isso mesmo, entre tantos viajantes, o que mais me intrigou foi o Flávio de Carvalho. Viajante do cançal, e o trofólogo do volto apontado. O tema da herança leva à pureza muito. Certamente concordo de a pureza muito. E o elogio às favelas carotas, parece carregar esse deslumbramento pela eternidade. Que eu conheçaria mais que uma outra face da mesma poeta, se o oposto que se complementa o religião. Nem por minha surpresa, eu levo pela primeira vez, e eu vou pular aqui, só vou falar, e todo mundo conhece, o provo americano, escrito por Le Corbusier, em 1929, quando ele chegou ao Rio de Janeiro, e quando ele viu as favelas. Que se contrapõe completamente ao puajaste, na mesma época, nas favelas do Rio de Janeiro. E a outros dois autores, novamente ao volto, ao Le Corbusier, falou da entrada na Baía de Guanabara, o deslumbramento dele na entrada da Baía de Guanabara, e o triste texto do Levi-Strauss falando a mesma coisa, da entrada na Baía de Guanabara, que o Caetano Veloso transformou em uma canção que eu discordo. Linda a entrada da Baía de Guanabara. O que é o quarto do Le Corbusier? Discordo do Levi-Strauss. Aliás, achei que isso foi muito condescendente com os antropólogos. Na verdade, eles não estavam só querendo guardar coisas que estavam acabando, eles estavam trabalhando para o governo, na Inglaterra, principalmente, porque conhecerem o domenário. Então, eles precisavam conhecer essas populações que eles diziam que eram estrangeiras, que eram estranhas, para poder saber como atuar. Eles atuavam diferente da Índia, onde eles aceitavam as castas e atuavam de outra maneira em outros lugares, como nos Estados Unidos, onde a escravidão foi quase tão longa quanto a nossa. a história. Bom, só para terminar, tem dois minutos. Viagens. Experiências da alteridade e descoberta do Brasil. A exploração de recursos indígenas, pensamentos selvagens, igual a pura. Eu não acho que os selvagens também têm, na camada de conhecimento, muito conhecimento para pensar. Para nós pode parecer puros, mas não são puros, absolutamente. São culturas riquíssimas, a cultura indígena, mas de condições aborígenes e portugueses, onde se escondem os africanos e seus descendentes nessas heranças, que acabam ficando de fora. Nas associações de Rádio de Andrade, sobre o folclore do Nordeste, guiados por câmeras dos espíritos. Estão medidos por câmeras de Rádio de Deus. Devorações. Pelo contra-febre, vários autores, em sua maioria, os antropólogos sensíveis à noção de antropofagia de Rádio de Andrade. E a contraposição do sedentarismo urbano, a esclerose das ideias. Paralisia. A positividade do nomadismo tribal, a felicidade anterior à emoção dos portugueses. Não é que eles sabem que eles eram felizes. É uma invenção total, é uma construção totalmente imaginária. Bom, e por último, tentativa de conclusão, eu volto à pureza 1. Prontida naquela escolha, as minhas entre suas escolhas. Flávio de Carvalho, a cidade do homem. Casa, homem, paisagem. E oitíssimo. Novamente elogiando as vavelas cariocas. Coisas inacabadas de aqueles baldinhos. O contraponto à tradição moderna, da pureza, da história oficial, do momento moderno. Herança. A deles, não a do momento. É indicada por vocês. Algo me soa dissonante. Nada tenho contra as dissonâncias. O que foi contrato. Mas informei uma dissonância que causou o medo. Algo além da ausência do africano, que não aparece para eles. Fazendo tanto. Pergunto. Ter que voltar, classificar, nomear essa denunciação tropofágica como, subjetividade da antropologia, racaúmica, flexibilidade tropical, nutrições, racionalidade alternativa, Ana Cláudio, Tomes de Beio. Não seria atrair a herança, sem identidade, e difícil de palmação? E não temos nós ainda, naquele pensamento das entidades de 14 mil vezes, sensação da forma, nem a forma como você está pensando. Além de método de pensar, fazer com vontade, sua herança e fundamento, não seria novamente aprisionar em pensar, fazer em recorte nacional, regional, na melhor das hipóteses, e trair a proposta da universalidade presente? Não só no que soma negativo na universal, patronização da arquitetura moderna e do modernismo moderno, modernista, mas também, substituir o linear fluido do passado, pela fronteira, embora porosa, do universal parvo de Guedes, e, no decorrer das páginas de sua tese, uma indagação permaneceu. A Maria fez o conclusivo de pensar que todo modo de pensar, fazer, é, maiúsculo, antropofagicamente impune. Eu acho que a tese não é maiúsculo. E você diz isso hoje, quando se apresentou a pureza, ser um mito universal, ainda bem que sou historiador, e só posso colocar a questão, só colocar a questão, não tenho que arregar a solução. Parabéns por ter trabalhado muito, e fez passar dias e dias e dias, e você vai fazer passar muito mais. Obrigada. Bom, muito bom. Obrigada. Obrigada. Bom, muito bom. Eu não vou conseguir responder, sabe? Eu acho que é uma conversa para a gente continuar. falar, mas eu queria agradecer muito, muito mesmo. Eu estava falando outro dia com alguns estudantes, mas, é, é algo, é muito, é muito, é, raro para a gente ser lido, né? Isso que, essa, essa troca intelectual, a partir de um determinado momento, termina, né? Eu acho que isso é algo que a gente deveria exercitar mais, né? A gente acaba fazendo com os estudantes, mas, entre nós, isso é muito raro. Então, é, muito obrigado. Vocês não têm noção do que é para mim ser lido, né? Eu acho que isso é um, é um, e ter essa troca, né? bom, vou tentar. A Anne Cuclan, eu acho que, aí, tentando responder a demoração, eu acho que eu já incorporei a Anne Cuclan, e acabo nem citando. Então, eu acho que, ela já está em muitas, acho que você percebe que ela está. Eu, realmente, não fui pegar os livros para procurar e citar exatamente, porque, já era de trabalhos anteriores. Então, acho que foi por isso que ela não apareceu, mas, eu acho que, eu acho que ela está. É, eu, eu anotei várias coisas, mas vamos tentar, é, a questão, do, do cosmopolitismo, e da relação à identidade, é, me parece, que a grande questão é exatamente essa, né? E essa grande questão está aí no embate mais de Andrade a mais de Andrade. Eu acho que ali fica bem claro isso, né? De uma visão cosmopolita e de uma, e de uma, de uma ideia que vai cada vez mais tendendo ao nacionalismo, né? E cada vez mais tendendo a ideias identitárias mais fixas, né? Enquanto o Oswald, essa coisa que realmente, e a deglutição, a metáfora, a devoração, a metáfora, é metáfora, mas ela, ela impossibilita fixar a identidade, né? Eu acho que essa que é a grande questão. e, e nela tem essa, esse cosmopolitismo, né? Tem essa, é, essa, 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 essa troca que a gente vê que, que, que hoje é muito difícil, né? Hoje, as, as caixinhas identitárias estão voltando a pleno pavor, com outras, com outras, com outras, caras e algumas, com as velas antigas dos anos 20 e 30, que eu acho extremamente perigoso. É, então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e, 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 talvez, essa, essa ideia do, do hoje, esse, essa, esse princípio, metáfora, ou o que quer que seja, nos ajude a não cair nas caixinhas identitárias. Eu acho que isso, pra mim, é, é o principal. é, é, e, sobre, vamos tentar, todo olhar é carregado, olhar com olhos nus é impossível, é óbvio, né? Eu acho que todo, a gente não tem como se desfazer das experiências, é impossível. Mas, a ideia do homem nu, é, desnudado, que é, do Fábio de Carvalho, eu acho que é um esforço de desnudar também, esse olhar, né? E tentar tirar do olhar, não é fácil, mas é um exercício também, né? De, no mínimo, entender que esse olhar, ele já tá viciado, e tentar tirar um pouco, desviar um pouco desse vício do olhar, e tentar olhar com os olhos livres. é óbvio que nunca tão livres, completamente livres, mas é uma tentativa, né? É uma, é, a consciência da pureza ser um mito, eu acho que ajuda nisso, né? E que aí, todo e qualquer olhar também é impuro, né? Eu acho que isso é... Aí, de novo, o tema do nacionalismo, você coloca, é, e que a ascensão do nazismo e do fascismo estava muito próxima nesse momento, e tirando, exatamente, toda essa, essa, esse cosmopolitismo e internacionalismo anterior. Daí, eu acho que, é, essa ideia, é, da antropofagia ajuda, né? Ajuda a sair, exatamente, daquele, porque foi um, um divisor de águas do próprio, do próprio, movimento moderno das artes, né? Alguns vão pro, 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 pro fascismo, vão pro integralismo, e isso tá muito próximo ali. Quando você falar, o Mário vai conhecer, a partir do olhar do Câmara Cascuto, do Câmara Cascuto, era chefe integralista, né? A gente sabe disso. Então, é, essa ligação com o integralismo, naquele momento, é, e, tá diretamente ligada a essa visão do nacionalismo, tá diretamente ligada a todos os fascismos e nazismos, que, e que foram exatamente os movimentos que interromperam todo esse outro pensamento impuro, em prol de uma determinada pureza, né? É, e aí, é, entra também essa questão quando se coloca, eu tô misturando tudo, né? Quando se coloca da questão africana. Eu acho que ela aparece. Eu acho que ela aparece, mas ela aparece impura, ela não aparece pura. Essa que é, 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 eu acho divertido, por exemplo, ela tá na, na imagem, ela é uma das primeiras fotos, tem a Josefine Baker, e a Josefine Baker como, já, essa, por um lado, tem a negra, né? Da, da Tarsila, que, que é o, o excesso daquela, daquela figura, é, é, quase mitológica, quase, é, é, uma caricatura, né? É, e do outro lado, tem a Josefine Baker, que tá ali como, já é americana, mas ela vem como, enfim, é, já tá misturado, já tá tudo misturado, e ainda vão colocar ela numa vitrine, na exposição colonial em Paris. Então, ela passa a ser, a, 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 a recepções públicas da exposição colonial de nossa em Paris, é inacreditável. Então, essas misturas, eu acho, eu acho que esse africano, ele já parece mais, é, misturado. E eu acho que há, a, a, hoje, enquanto o Flávio vão para o índio, muito no embate com o indianismo daquele mundo mesmo, daquela coisa do índio bom, que é esse índio puro, que não era o índio que eles estavam, tanto é que o índio deles come gente, literalmente. Então, eu acho que, não sei se eu estou respondendo alguma coisa, mas eu vou tentando me achar aqui. Tá, a importância da pausa, eu acho que é algo fundamental, eu acho que é algo que talvez não tenha ficado muito claro, que é o próprio exercício da montagem, porque, na verdade, essa montagem que aparece, é óbvio que ela é uma, forma, foram várias, e tem essas pausas para exatamente tentar juntar todo o material, né, e ver o que aquele material está dizendo, né, e esses foram momentos realmente necessários de pausa. Eu tinha muito material de arquivo, muito, eu ainda tenho muito, que eu não consegui nem, mas eu tinha que fazer escolhas e ver de que forma esse material, ele, ao momento em que eu colocava, montava e criava esse choque entre eles, o que surgia. Mas é óbvio que isso são momentos, sim, de reflexão, de pausa, do movimento. Eu acho que eu falo do movimento, do movimento, eu acho que você tem toda a razão, mas que eu não falo tanto desse momento da pausa. Bom, sobre as... Bonner, Engels, Benjamin, Zimmel, né, aí tem muita coisa, a gente não vai conseguir, se não vai conseguir... É, eu fico o dia inteiro, não, fica semanas, anos, e a gente está conversando sobre isso desde o Elogios Errantes, né, que já estavam discutindo. Então, eu acho que isso deixa para... Mas, é, a ideia do Palímpio VI, nessa configuração, eu acho que ela é interessante exatamente nisso, né, para ver que... Porque ali também, quando a gente está, pelo menos, em Elogios Errantes, tinha uma coisa também só de passagem, né. E, no momento do Palímpio VI, tem uma coisa material, né, de, como você falou, ah, quando saíram do outdoor, eu vejo o que está atrás. Tem uma coisa física, material, né, de que está ali, de que está na cidade, que não é só memória, né, tem uma materialidade. Então, eu acho que isso é, é, o que levou a trazer esses fantasmas. Na verdade, eu acho que os fantasmas é que chamam a gente, né. Eu acho que não é, não é uma escolha, ah, eu escolhi. Não, é, eles, a mim, é, vem, não tem, eu acho que, nesse sentido, eu não escolhi. Eles apareceram, é, a, 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 a verdade é essa. Eu estava trabalhando, de fato, sobre montagem com, com, com o Varbo e tal, e, e, de repente, vi a imagem, da, aquela imagem da, 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 da exposição do Guedes, nas ideias, e, que é anterior ao Atlas de o Varbo, e fiquei, e mostrei para o Didiúbio. Falei, olha, sério. Aí, falei, não, esse é o nosso contágio, né, ele está aqui, ele apareceu, ele baixou, digamos assim, literalmente. Então, ele me escolheu, Guedes me escolheu, eu não escolheria, até porque eu, entre os que eu coloco aí, que tem algum tipo, tinha algum tipo de preconceito com Guedes, eu também tinha, aquela, aquele, aquela publicação, a tradução em português, o livro, é horrível, é muito ruim, então, eu li aquele, então, eu não tinha, eu não tinha noção, mesmo, eu, eu só agora que eu, olha que eu tinha lido muito Guedes antes, mas eu não tinha essa dimensão. Então, é, ah, e todos esses autores que você falou, quase todos estão na biblioteca do Varbo, lá, em Londres, é impressionante, é, estão quase todos aqui na biblioteca do Varbo. O Varbo leu, isso aqui é o mais, é, incrível, porque aí, quando eu fui estudar o Guedes, começo a ver que o Varbo já tinha, também, uma mesma, é, os mesmos autores. Agora, Baía de Guanabara, leu-estruzes, também uma outra. Agora, os antropólogos, que se eu ficozinho, os antropólogos colonialistas, eu, 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 eu falei um pouco disso, né, dessa relação com, 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 com colonialismo. Hã? Não, eu falei, não, eu falei, é porque, senão iam abrir uma coisa enorme e, 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 porque são específicos, né, não são todos os antropólogos, tá, eles são bem específicos, são, são, são alguns que são chamados, sobretudo na revista do Ocumano, ali, eu acho que eu falei mais, que tinha uma crítica, mas, enfim, se vocês acham que tem pouco, eu vou remer, lógico, lógico, eu vou remer. É, enfim, é, a dissonância do africano, eu acho que é isso, eu acho, eu acho que ele tá, eu acho que o, a questão é exatamente essa, não esperar que ele esteja com uma identidade fixa, né, eu acho que essa que é mais ou menos, eu acho que é uma escolha, né? É, é, não, mas a escolha indígena não foi minha, né, a escolha indígena da antropofagia, Eu acho que é, porque a briga deles naquele momento era com o, com o cindígena, era com toda aquela ideia do índio, puro, bom, não sei o quê, na verdade, aqui vai, então era, era essa a questão, então, não sei se eu respondi nada, gente, eu tô, mas eu... essa noção da autenticidade pois é, é isso essa noção da autenticidade que está sendo colocada em questão os índios que estão entrando ali não são, não tem esse princípio de pureza e de autenticidade nada tem de iracema nada tem de iracema de warani, nada disso não é aquilo e é exatamente contra isso que eles estavam colocando naquele momento não é isso, não é então